Oi meus amores, trago mais um vídeo aqui no canal pesquisa de preços Magazine Luiza tem móveis, eletros, tv, utilidades domésticas e muito mais e se você gosta de pesquisar como eu, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para acompanhar as novidades diárias, tour por likes diferentes para comparação de preços e se gosta do vídeo, deixa seu like, eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal sejam sempre muito bem-vindos eu encontrei conjunto de mesa tampo MDF com 6 cadeiras, estofadas Lupita Casa 1699 com desconto à vista R$ 1.349,10 ou R$ 1.499,00 em 12 de R$ 124,92 aparador retrô com duas gavetas R$ 355,17 ou em 11 de R$ 32,29 aparelho de jantar e chá Biona, 20 peças Oxford, R$ 286,44 à vista ou R$ 308,00 em 3 de R$ 102,67 vem pratos rasos, fundos, de sobremesa, xícaras e pires de chá cozinha completa Fidelita Viena modulada são 7 peças, tem 16 portas, 6 gavetas tampo branco R$ 2.999,00 à vista R$ 2.382,75 ou R$ 2.647,50 em 12 de R$ 220,63 jogo de panelas tramontilante aderente em alumínio, 7 peças Turin R$ 219,90 por R$ 189,90 à vista ou em 4 de R$ 47,48 eu encontrei também sofá 3 lugares, retrato reclinável, coming box slim Velo Soft Vinho, R$ 2.079,90 por R$ 1.410,66 isso à vista ou R$ 1.484,90 em 12 de R$ 123,74 micro-ondas Mideia 31 litros ele é branco espelhado com kit moedor de sal e pimenta cada um de 180 ml R$ 619,00 por R$ 539,10 à vista ou R$ 599,00 em 12 de R$ 49,92 fogão 5 bocas consul com atendimento automático inox R$ 2.049,90 por R$ 1.698,00 ou em 10 de R$ 169,90 inscreva-se, ative o sininho das notificações para acompanhar as novidades diárias Cozinha completa Amadeza Vicenza com armário e balcão sem tampa e pia R$ 3.149,99 por R$ 2.330,99 à vista ou R$ 2.589,99 em 12 de R$ 215,83 gente, ele tem nichos para forno elétrico micro-ondas tem as portas com detalhes espelhado e muito mais lavadora de roupas Colomark 10kg semi-automática R$ 519,00 por R$ 395,10 à vista ou R$ 439,00 em 12 de R$ 36,58 está gostando do tipo de vídeo deixa o seu like para ser recomendado no próximo vídeo sofá retrato reclinável 4 lugares revestimento suede Elite Stile Lino Forte R$ 1.799,00 por R$ 1.025,91 à vista ou R$ 1.079,90 em 10 de R$ 107,99 forno elétrico de bancada Britânia 40 litros, R$ 490,00 por R$ 349,90 à vista ou em 3 de R$ 116,63 cooktop uma boca me ideia indução vitro cerâmico R$ 350,20 à vista ou R$ 412,00 em 12 de R$ 34,33 se está pesquisando algum produto e não encontrando esse vídeo deixa nos comentários para que eu compartilhe no próximo Smart TV de 43 polegadas Full HD de LED tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR, HDMI e USB R$ 2.799,90 está com desconto por R$ 2.374,5 à vista ou R$ 2.499,00 em 10 de R$ 249,90 conjunto de sofá 2 e 3 lugares Marcélia Lino Forte R$ 2.499,00 está com desconto por R$ 1.614,99 à vista ou R$ 1.699,99 em 10 de R$ 170,00 conjunto de jantar conjunto de sala de jantar mesa com 4 cadeiras Luiz Expresso Móveis veludo creme Off-Art em Booyah R$ 1.715,46 com desconto à vista R$ 1.183,06 ou R$ 1.245,33 em 12 de R$ 103,78 Aparador buffet Retro London, que tem porta de correr, adega, 6 nichos e é com peça palito, 289 por 239, isso à vista, ou em sete de 34,14. Fogão 5 Bocas Electrolux, acendimento automático, ele é preto com prata, 3.150, está com desconto por 2.199, ou você pode parcelar em 10 de 219,90. Fique ligadinho aí no canal, que sempre faço tour por supermercados, lojas diferentes, para comparação de preços. Jogos de panelas Tramontina, 8 peças Turim, bem panela de pressão, utensílios domésticos, 499,90 por 379,81 à vista, ou 399,80 em 12 de 33,32. Cooktop Uma Boca, ele é da Britânia, indução vitrocerâmico, 290,20 à vista, ou em 9 de 32,24. Já deixa aí seu like, se você gosta desse tipo de conteúdo, para você ser recomendado no próximo vídeo. Cooktop 5 Bocas Mondial, UH, 675,90 à vista, ou em 10 de 67,59. Cozinha completa, compacta, amadeza Emily, tem um armário e balcão, gente, completinho, com paneleiro, e olha isso, 1.169,99, R$ 189,99, isso à vista, olha o descontão, ou em 12 de 65,83. Sandwichera Grill Britânia, 750 watts, antiaderente, de R$ 169,90, com desconto R$ 129,00, ou em 2 de R$ 64,50. Forno micro-ondas, painel seguro, 20 litros, R$ 659,00, com desconto R$ 560,15, isso à vista, ou R$ 659,00, em 12, R$ 54,92. Frigideira antiaderente rochedo, 22 centímetros, R$ 69,90, por R$ 44,90 à vista. Gril Sandwichera Mondial, 850 watts, de R$ 149,90, por R$ 104,90 à vista, ou em 2 de R$ 52,45. A pereira de jantar e chá 20 peças Biona, em cerâmica, R$ 199,90, por R$ 149,90 à vista, ou em 3 de R$ 49,97. Foi em pratos rasos, fundos, de sobremesa, xícaras e pires de chá. Se você está pesquisando tablets, eu encontrei esse da Samsung Galaxy TA290, 32 GB, 8 polegadas, tem Wi-Fi, Android 9.0, quad-core, câmera de 8 megapixels. R$ 1.316,00, está com desconto e saindo por R$ 949,05 à vista, ou R$ 999,00, em 10, de R$ 99,90. Escova secadora Britânia, 1.200 watts, de potência, com ions, 2 velocidade e soft, R$ 249,90, com desconto à vista, R$ 180,41, ou R$ 189,90, em 3, de R$ 63,30. Frigideira antiaderente rochedo, 24 cm, R$ 89,90, por R$ 49,90. Eu encontrei também armário de cozinha, 6 portas, 3 gavetas Mega Sena Móveis, ele é branco com bordô, R$ 1.473,38, por R$ 1.119,90, ou em 12, de R$ 92,49. Para quem está pesquisando mesa, cadeiras, eu encontrei esse conjunto para sala de jantar. Ele é uma desaline, mesa com tampo de vidro, 4 cadeiras, R$ 999,99, à vista, R$ 674,99, ou R$ 749,99, em 12, R$ 62,50. Micro-ondas Filco, 26 litros, modelo Retro, R$ 868,00, por R$ 664,05, à vista, ou R$ 699,00, em 7, de R$ 99,86. Lembrando que sempre faço tour pela Magazine Luiza, compartilhe também esse micro-ondas, e compartilhe também vídeos em outras lojas, de vários eletrodomésticos, então acompanhe o canal, para não perder as novidades. Sofá Marrocos de Canto, R$ 939,90, por R$ 719,91, à vista, ou R$ 799,90, em 12, R$ 66,66. Cozinha completa, compacta, Xangai Plus Multimóveis, Branco com Fumê, R$ 1.259,90, com desconto R$ 599,90, a gente está aí, com preço de liquidação, ou você pode pagar, parcelado, R$ 666,56, em 12,55, R$ 55,55. Poltrona decorativa Opala, R$ 409,90, por R$ 278,91, à vista, ou R$ 309,90, em 10, de R$ 30,99. Pritadeira elétrica Airfryer, 4 litros, 1500 watts, Multilaser, R$ 450,59, por R$ 329,83, isso à vista, ou R$ 366,48, em 12, de R$ 30,54. Conjunto sala de jantar, vem a mesa com tampo de vidro, 4 cadeiras, Anitta, R$ 1.399,99, por R$ 859,99, à vista, ou parcela, de R$ 12,71,67. Já deixa aí o seu like, se você gosta desse tipo de vídeo. Cozinha completa, com armário, balcão, Xangai, somo de imóveis, de R$ 2.139,90, por R$ 1.547,91, à vista, ou R$ 1.719,90, em 12, de R$ 143,33. Fritadeira elétrica, sem óleo Airfryer, 3 litros, 600, com timer, R$ 629,90, por R$ 464,91, à vista, ou R$ 499,90, em 12, de R$ 41,66. Conjunto mesa, com 4 cadeiras, R$ 599,00, por R$ 481,95, à vista, ou R$ 507,32, em 12, de R$ 42,28. Esse é um jogo de panelas da Rochedo antiaderente em alumínio, Smart, de 9 peças. Vem panela de pressão, utensílios domésticos, frigideira, fervedor, bem completinho, R$ 749,90, com desconto, você vai pagar apenas R$ 399,90, à vista, ou em 8, de R$ 49,99. Essa é a pesquisa de preços da Magazine Luiza. Cozinha completa, compacta, Xangai, Plus Multimóveis, R$ 1.259,90, com desconto, R$ 599,90, à vista, ou R$ 666,56, em 12, de R$ 55,55. Gente, lembrando que esses armários, eles têm corrediças telescópicas, abertura total de gaveta, e olha, gente, puxadores com acabamento cromado, e muito mais. Fogão cooktop 5 bocas, Atlas, Bivolt, Mega Chama, R$ 699,90, por R$ 409,00, à vista, ou R$ 454,44, em 12, de R$ 37,87. E é isso, meus amores, que pude mostrar pra vocês, temos vídeos diários, de pesquisa de preços online, compartilho por aqui também, tour por lojas, supermercados, casa de construção, pra vocês comparar preços, escolher a sua loja ou mercado preferido, deixa também a sua sugestão nos comentários, então compartilha nos próximos, E se você gosta desse tipo de vídeo, de pesquisar, deixa seu like, clicando no gostei, eu vou entender que vocês estão gostando, e compartilhar mais. Meu muito obrigado, e até a próxima pesquisa!